Beleza pessoal, Maicon da Tec Drones, hoje chegou aqui para manutenção pessoal, na verdade chegou já há um tempo para manutenção, um drone de entrada, esse aqui é o Eashini E520S, esse drone aqui o relato do dono é que ele sofreu uma queda numa poça de lama, e o drone, o dono do drone, para variar colocou óleo nas engrenagens dos motores da hélice, lembrando que esse motor aqui é um motor escovado, e chegando para manutenção a gente já notou realmente que teve que parar, abrir o drone, e fazer realmente uma limpeza química no drone, na parte de motor, desmontar todos os braços, para fazer uma limpeza química, porque realmente estava abarrotado de óleo, e pessoal, não coloque óleo, não coloque óleo, seja em motor brushless ou motor escovado, como é nesse caso aqui, o óleo ele agride, nesse caso aqui, exclusivamente nesse caso, as engrenagens que são de plástico, o óleo agride essas engrenagens e acaba com a engrenagem, sem contar que vai fazer com que o motor desse drone superaqueça, superaquecendo ele vai diminuir drasticamente a sua vida útil, e com o tempo esse motor vai agarrar, e às vezes em pleno voo ele simplesmente pode travar, e o drone vira a cair aí, provocando um prejuízo maior, então esse drone chegou aqui para reparo, no momento em que ele foi aberto de cara, já foi preciso realmente uma intervenção, uma limpeza química, porque a placa wireless dele, aqui você repara que ele já está sem a câmera, esse drone não é dotado de gimbal, esse drone aqui é de câmera fixa, porém você consegue mudar só o ângulo para cima ou para baixo, no momento que você decola, você com a mão mesmo muda o ângulo que você quer, que você deseja, e depois levanta a volta com esse ângulo fixo, e essa placa, vou mostrar aqui para vocês agora, essa placa estava completamente oxidada, por conta da ação aí, de água, provavelmente entrou aqui, porque se vocês repararem aqui embaixo, é todo abertinho, tem esses furinhos aqui da antena, são duas antenas aqui, e o que acontece, como o drone caiu, a água entrou aqui por baixo, e teve contato com a placa, então essa placa estava completamente oxidada, vou tentar colocar aqui, num cantinho aqui para vocês verem, a foto de como estava a placa, então assim, houve necessidade de remover, porque essa placa aqui, não sei se vai dar para vocês verem, tem uma placa sobreposta a outra, essa plaquinha aqui, é uma placa, essa aqui é a placa da transmissão do Atlas, e embaixo dela, é a placa de vídeo, que tem aqui um flatzinho para a câmera, e ambas as placas estavam completamente oxidadas, então houve a necessidade de separação dessas placas, nas extremidades aqui elas são soldadas, e depois, foi necessário uma limpeza química profunda, para poder fazer a remoção dessa oxidação, porque a umidade aqui dentro realmente estava muito alta, e aí oxidou tudo, então assim, fazendo isso pessoal, agora eu vou montar aqui, lembrando que esse drone pessoal, mesmo estando sem a parte de imagem, ele decola, você consegue fazer aí um voo visual, com um drone, então aqui eu já acertei, ele estava um pouquinho torto, aqui embaixo tem um cartão de memória, abro aqui embaixo, se você colocar o cartão de memória, vai fazer aí a filmagem dos voos, tá? eu vou colocar aqui agora, vou colocar aqui essa bateria, está estufadinha essa bateria, um pouquinho de dificuldade aí para colocar, né? então olha só pessoal, mais uma coisa, eu estou colocando a mão aqui, ó, na carcaça do drone, tá? em casa, pelo amor de Deus, não abra seu drone, porque a falta de conhecimento pode fazer com que você literalmente destrua seu drone, tá? como agora eu vou ter que colocar a mão no cabo mais próximo, vou colocar a luva, então vamos lá, vou proceder aqui com a conexão, primeiro eu tenho que montar, deixar isso aqui mais para cá, para que vocês possam ver aqui o que eu estou fazendo, né? isso aqui é só uma capinha, ah pessoal, lembrando que drone que caiu na água, drone que entrou em contato com uma umidade, seja água do mar, água doce, caiu num rio, piscina, tá? por favor, drone que caiu na água do mar, não lavem com água doce, o fato de vocês estarem passando água doce, vocês estão adicionando outros componentes, componentes que vão acelerar ainda mais a oxidação do drone, então isso de lavar com água doce não existe, tá? nesse caso, não foi esse caso aqui, tá? mas só fazendo uma adenda aqui, quando esse caso, um drone de vocês acontecer de cair na água, vamos colocar aqui agora, vamos colocar aqui agora, depois eu vou fazer um vídeo pessoal, do teste de voo desse drone, tá? esse drone aqui, é um drone muito gostoso de se voar, ele tem os comandos dos sticks, o comando dele é muito gostoso, é muito sensível, né? e assim, o que gera uma certa, é... estranheza, porque é um drone de brinquedo, né? geralmente o drone de brinquedo não tem tanta sensibilidade, ele realmente, quando ele está voando, quando você decola que ele voa, você dá um toque mínimo no stick, você percebe que ele começa a se movimentar devagarzinho, diferente de alguns drones de brinquedo, que quando você dá o comando, dá o comando, dá o comando, nada acontece, de repente o drone dá uma guinada, né? esse aqui não, esse aqui realmente é um drone, é... excelente para começar, tá? o pessoal aí que deseja, iniciar aí na... no hobby de... voos com drone, é um drone muito bom, é... ele também é dotado de GPS, tá bom, pessoal? então... ele... tem um recurso de retorno de ROM, caso perca o sinal, a qualidade de imagem dele, não é das melhores, tá? é óbvio, um drone de brinquedo, né? e é claro que... se a gente for parar para pensar, colocar uma câmera full HD ou 4K num drone que não possui gimbal, acho que não é uma... uma prática, né? das fábricas fazerem algo do esse tipo, até porque... não adianta nada você ter uma... muita qualidade de imagem, se a imagem vai ficar tremida, né? tá aqui, ó... igual que eu falei com vocês, ó... você... bota ele para cima, põe ele para baixo, aí você bota aqui um ângulo e faz a decolagem, né? e esse ângulo fica fixo, né? você consegue aí fazer o... o seu voo, tá? vou ligar ele aqui, eu acho que eu não tenho aplicativo nesse outro celular, tá? só nesse celular aí, vou ligar ele aqui, que vai que tem aqui, eu já mostro para vocês aqui, mais ou menos a qualidade da imagem, não é ruim não, tá? tá só... qualidade de imagem é bem interessante para o drone que é, mas assim, o que realmente... o que realmente é interessante nesse drone aqui, que eu notei, né? é realmente essa... a pilotagem dele é muito gostosa, muito gostosa. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou ligar aqui para vocês verem. Sem bateria fica difícil, né? Se não colocar a bateria, o drone não liga, né? Vamos lá. O controle dele é esse aqui, ó. Controlezinho com... Aqui é uma falsa antena, a antena dele não está aqui. O celular, deixa eu ver aqui se... se possui... se não vai mais abrir o drone. Vamos ver aqui para facilitar mexer no celular, porque mexer no celular com luva, meio complicado, né? Vou tentar mostrar para vocês qual é a qualidade mesmo da imagem. Não lembro se eu tenho aqui... Ah, tem sim. Vamos lá. Vamos ligar o drone. Nossa, tem uma luzona aqui, ó. Vou botar mais para cá para não atrapalhar a imagem. Reparou, pessoal, que ele estava piscando rápido, né? Aguardando aí a... o bind, tá? Depois de bindado, ele fixou os LEDs. Atrás ele estava piscando rápido e agora começou a piscar um pouco mais lento, tá? Nesse caso aqui, a gente já pode decolar, mesmo que eu não esteja logado com ele aqui, pessoal. Visualmente, ó, consigo decolar com ele, tá? Vamos dar uma olhada aqui no aplicativo. Vamos conectar ele ao wireless, né? Vou botar aqui. Vamos fazer a conexão dele na wireless. Já apareceu aqui, pessoal, esse Wi-Fi aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem esse carinha aqui. Vamos conectar. A transmissão dele é 5G, tá, pessoal? Bem interessante também. Qualidade de transmissão melhor, né? Embora não tenha nenhum alcance tão grande. Feito isso, conectamos. Vamos abrir novamente aqui o aplicativo. É, esse celular aqui não é legal para abrir porque, por algum motivo, ó, você abre e ele fecha a aplicação. Eu acho que, ó, esse aplicativo não deve ser compatível com esse tipo, com essa versão do Android. Vou abrir aqui de novo para vocês verem. É uma guiachinha de GPS. Eu abri ele, tá? E aí, quando a gente vem aqui, ó, no Play, para poder fazer a captura de imagem, começar a fazer o voo, ele vai simplesmente, ó, abrir o aplicativo e fechar. Tá, então, assim, eu não vou conseguir mostrar para vocês, né, porque está nesse celular aí. Eu vou... Eu vou tentar fazer um corte e filmar desse celular aqui. Vou mostrar para vocês, né, a imagem desse drone aqui. Apesar de que, no teste de voo, pessoal, o que eu vou fazer? Já está chegando aí, já está chegando em 15 minutos de vídeo. É... Eu vou tentar mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? É, eu acho que até uns 20 minutos de vídeo fica legal. É... Eu vou só trocar o celular, depois eu edito aqui junto tudo, né, embora a qualidade de vídeo desse celular aqui não seja tão boa. Mas só para vocês verem a qualidade da imagem aqui, porque depois, quando eu fizer o teste de voo dele, eu vou colocar um cartão de memória e vou fazer um voo com ele, gravando o drone, tá? Para vocês verem como é que é a qualidade de imagem e fazendo uma gravação externa, né, do drone pairando, dos comandos aí do drone, para vocês verem o quão suave e é o comando desse drone. Tá bom, pessoal? Vou dar uma pausazinha aqui e na edição para vocês vai ser assim. Tá bom? Bom, pessoal, como prometido, voltamos aqui. Vou fazer a conexão agora nesse outro celular. vamos ver aqui onde está como é que eu não tenho aqui? Vamos ver se é esse aqui. Primeiro vou conectar ele aqui no Wi-Fi. aqui no Wi-Fi. Eita, não foi isso que eu queria abrir, não. Vamos lá. acho que esse aqui é o SG, não é dele. Vamos baixar, né? Será que eu já não tenho isso? É, pessoal, vamos ver aqui. Eu já baixo rapidinho aqui. Vamos baixar. Qualquer coisa a gente já... vai baixar, né? Vou baixar aqui, pessoal, rapidinho. E a Shiny GPS. Como é que está na lágrima de novo, aqui normal dele, que senão não vai baixar, né? Engraçado que ele pesquisou, né? Que doideira. Entrou no 4G. Vou voltar aqui pro drone novamente. Entrou no 4G. Vamos abri-lo. Ok, eu concordo. Vou fazer as permissões. Go Play. Ó, já abri aqui, pessoal. Aqui, ó. O drone já está conectado, tá? Está pedindo aqui pra fazer a calibração do drone. Ok. Está me perguntando se eu desejo fazer a calibração dele no momento. Não vou calibrar, não, tá? Lembrando que todos... Cara, toda vez que você for voar com o drone, ligou o drone, calibra o drone. Ah, mas eu acabei de calibrar o drone, voei, voltei, estou trocando a bateria aqui pra calibrar novamente. Cara, calibra o drone. Não tem jeito, não, pessoal. Vou ter que calibrar aqui rapidinho. Lembrando que essa calibração aqui, pessoal, é uma calibração rápida, tá? Vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Ó. Eu posso controlar ele também pelo celular, pessoal. Está vendo aqui, ó, os sticks aqui no celular? Né? Ó. Vou mostrar aqui, ó. Meu carão. Ô. Beleza. Então, aqui, ó, aplicativozinho bem legal também, tá? Ó, nível de bateria. Aplicativo bem legal. O satélite está zero, porque a gente está... Tem uma lag acima de mim aqui. Né? Muito legal o aplicativo. Então, pessoal, vou fazer o teste de voo, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esses sticks aqui na frente. Acho que não. Por enquanto, não. Não sei se vai dar pra vocês verem a qualidade, pessoal, da imagem. Mas é uma qualidade muito boa. Ó. A qualidade realmente é muito boa. Você prefere que não fique aquele lag, ó. A qualidade é bem interessante. Tá? Então, pessoal, vou deixar aí pra fazer o teste de voo aí, pra vocês verem um pouco melhor o vídeo dele no teste de voo, tá? E aí, um próximo vídeo aí, eu já volto fazendo o teste de voo desse E-520S. Ótimo drone de entrada aí. Fica a dica pro pessoal, tá? Não sei se a gente encontra ele novo no mercado. Mas a linha E-520S é uma linha muito interessante de drone, tá bom? Abraço. Bolaço. Bolaço. Abraço.